Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Maida Headphone e hoje eu vou trazer para vocês um comparativo de fones True Wireless, ou seja, esses in-earzinhos earbuds que não tem nenhum fio entre eles, são só duas coisinhas que você bota uma em cada ouvido. Isso tudo começou, eu me lembro, com uma empresa, acho que no Kickstarter, se não me engano, era alguma coisa de crowdfunding, estava fazendo um fone como esse, foi a primeira vez que eu vi isso, só que quando ele foi lançado, ele não foi muito bem recebido, as pessoas tinham muitas críticas às funcionalidades dele, à qualidade em geral, e acabou que esse modelo ficou bastante esquecido, eu não lembro exatamente qual que era o nome. Eu acho que tudo mudou quando a Apple lançou os AirPods, que são os fones novos da Apple, que são iguais aos AirPods normais, aqueles earbuds tradicionais da Apple, só que completamente sem fio. Eu lembro que quando eu vi, eu pensei, cara, apesar de eu ter muitas críticas à Apple, eles não iam errar nisso, eles não iam fazer um produto ruim, que tivesse problemas sérios de funcionalidade, eu achei que em outras marcas você até admite algum tipo de probleminha e tal, eu achei que a Apple não fosse cometer esse tipo de erro, e de fato, pelo que parece, ela não cometeu. Assim, os AirPods, eles podem não ser os melhores fones do mundo em termos de qualidade de som pelo preço, mas em termos de funcionalidade, por tudo que eu já li, eu nunca pude testar, eles são, sim, excepcionais. Só que hoje, existem muitos outros fones desse tipo, assim, a Bose tem, a Sony tem, a Jay Bird, se não me engano, tem, várias grandes marcas agora estão produzindo esse tipo de produto. Só que tem uma enxurrada de fabricantes chinesas, assim, dessas bem obscuras, fazendo esse tipo de fone, muitas vezes por um preço muito baixo. Então, eu pedi três pra Gearbest pra ver qual era, né, e consegui fazer esse comparativozinho assim, vendo as diferenças entre cada um deles, porque cada um tá em uma faixa de preço um pouquinho diferente. Bom, eu vou falar um pouco sobre cada um deles separadamente, né, porque eu acho que aqui não faz tanto sentido eu dividir em categorias e aí, enfim, e voltar em cada um. Então, primeiro eu vou falar sobre o TWS-K2, que é o mais barato de todos, ele custa mais ou menos R$70, e foi o primeiro que chegou pra mim. O TWS-K2, ele é bem simples, né, em termos físicos. Você tem uma basezinha que, ao contrário de todas as outras, não tem uma capa, né, então assim, você largar isso aqui dentro da mochila, perder, é uma beleza, se cair. E os fones vão posicionados aqui com um imã. Aqui embaixo, o botão de ligar e desligar, então você pode escolher se ele tá carregando ou não, e a entrada pro cabo micro USB. E fisicamente, eles são bastante simples, mas relativamente bem construídos, assim, não tem muito o que dizer, né, é um botão por lado, mas a construção é ok, certamente boa pelo preço. Sinceramente, em termos de encaixe, o TWS é ótimo, não tem do que reclamar. O conforto é bom, o isolamento é ok também, ele não fica tão pra fora das orelhas assim. Bom, a configuração dele não é tão simples assim, porque ele é o mais primário deles, assim, você precisa ligar cada um independentemente e parear cada um independentemente. Então, assim, você, na verdade, no seu celular, né, quando você for fazer o pareamento Bluetooth, você vai parear com dois TWS K2, e aí o seu celular vai entender que é uma coisa só e pra ele transmitir áudio pros dois simultaneamente. Só que aí tem alguns problemas. Primeiro, eu não consegui fazer ele tocar em estéreo, pra mim ele só toca em mono. Então, assim, isso já, cara, escolhendo a experiência, não é uma forma legal de ouvir música em mono, então, só aí eu já não gostei muito. E aí a gente entra na qualidade de som. Cara, eu já não esperava muito, né, porque é um fone muito barato, 70 reais pra um fone Troll Wireless, mas, caramba, cara, ele é um nicho em termos de qualidade de som. É daquele nível, assim, que você fala, cara, puta, não dá pra ouvir, não tem como, assim. Parece um radinho de pilha, mono, é... Aquele som pequeno, cara, é pior do que a maioria dos earbuds que eu já ouvi. E ele ainda tem uma característica que eu não sei explicar, que eu encontrei em todos os outros, menos no Bellplay, inclusive, tá? Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas... Existe alguma coisa nos agudos, um tipo de artefato, assim, uma distorção nos agudos muito chata. É como se fosse... Sabe quando você escuta um MP3 muito mal codificado, assim, um MP3, sei lá, 64 kbps, uma coisa assim, você escuta uma série de, tipo, ruídos, assim, indefinições? É como se o fone tivesse isso permanentemente. Você pode tocar o melhor arquivo do mundo com ele que não vai fazer diferença, assim. Ele tem essa coisa nos agudos, assim, essa granulação, um negócio muito estranho que eu não consegui identificar e descobrir por que que existe, né? Talvez seja alguma coisa a ver com algum tipo de compressão que o fone faz pra poder transmitir de um lado pra outro, não sei, tá? Essa é só uma hipótese, mas eu sei que isso é muito forte nesse produto. Então, apesar de eu ter gostado dele fisicamente, assim, o encaixe é bom, ele não me agradou nem um pouco em termos de qualidade de som e em termos de funcionalidade também eu esperava um pouquinho mais. Depois tem o Syllable D900 Mini, né? Ele custa um pouquinho mais, ele fica na faixa de 100, 110 reais na Gearbest e ele tem um refinamentozinho a mais que você percebe desde a caixa. Aqui a gente já tem uma construção um pouquinho melhor. Então, em primeiro lugar, você tem a capa, né? Que foi o que eu falei que não tinha no TWS e os fones ficam também posicionados aqui, né? Num slotzinho que tem um imã e os terminaizinhos pra carregar. Assim, a construção é boa mais uma vez, né? Só que, ao contrário do TWS, nesse daqui, se o fone tá aqui dentro, ele tá carregando. Você não tem como desligar essa função, o que eu acho um pouquinho chato. E aqui tem a entrada pro cabo micro USB pra carregamento. O encaixe e conforto, sinceramente, podia ser um pouquinho melhor. Ele tem essa asa, né? Que permite que você, nem que prenda o fone. Só que as ponteiras têm um formato um pouco estranho, assim. Ele é grande, então, às vezes é difícil você ter um encaixe com um bom isolamento. Mas o conforto é ok, apesar dele ficar bastante pra fora nas orelhas. Em termos de funcionalidade, ele é um pouco melhor também. Assim, o processo de configuração é mais simples, né? Um lado conecta com o outro automaticamente. Então, basta você ligar os dois. Cada lado, independentemente. Que aí, ele vai se conectar com o seu celular depois que já estiver pareado. E um lado vai se conectar com o outro. É bem simples de fazer. Mas uma coisa que me incomoda é que não dá pra você desligar a case. Então, assim, vamos supor que você tenha ali a case pra você carregar o fone quando você não estiver usando. Eu acho bom você poder desligar o carregamento da case porque você vai economizar a vida útil da bateria, né? E pode ser que você não queira, você vai usar daqui a pouco, assim. Eu gosto de ter essa escolha, né? De pensar, pô, beleza, eu vou guardar, mas eu não quero carregar ele ainda. E no D900 Mini isso não é possível, né? Você botou ele na case, ele tá carregando. E a case vai parar de carregar ele lá quando a carga estiver completa. E a bateria vai durar mais ou menos duas horas. Em termos de qualidade de som, mais uma vez, eu tenho uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o TWS. Que é uma péssima qualidade de som. O encaixe é ok, né? Como eu já disse. Mas ele sofre do mesmo problema, assim. Você parece estar ouvindo um radinho de pilha. Você não tem extensão nenhuma nos extremos. Os agudos tem esse mesmo problema nos artefatos que eu não consigo entender. E, assim, é a mesma coisa, sabe? É um fone que, a menos que você não seja nem um pouco exigente, ele não vai atender, sabe? Você não vai ter uma qualidade de som boa. Eu acho que, assim, de repente, por uma coisa bem básica, assim. Tipo, fazer ligações, ok, né? Tá no trânsito, quer botar um negocinho ali no ouvido só e poder atender uma ligação. Ele funciona bem pra isso, né? O microfone é ok. Mas, cara, pra ouvir música, ainda acho que é melhor você comprar um fone com fio, assim. Você tá pagando um preço muito alto pra essa conveniência. E aí, eu não tô dizendo preço alto financeiro, né? Porque ele é um fone barato. Mas o que você perde em termos de qualidade, sabe? Pensar que ele custa o mesmo do que muitos caseis, sabe? Do que até alguns fones sem fio, mas que tem um lado ligado ao outro, que vão te oferecer uma qualidade de som muito maior. Então, pra mim, ele continua não valendo a pena. Quando a gente chega no D900P da Syllable, a situação, felizmente, melhora muito. Ele é um produto muito parecido com os outros dois, na verdade, assim, em termos de acabamento, de apresentação. A caixa, inclusive, é a mesma do Syllable D900 Mini. Mas, em geral, ele é um produto consideravelmente melhor. Ele já é mais interessante porque é bastante compacto. Então, assim, essa caixinha aqui, ela cabe no bolso tranquilamente. Não é a coisa mais discreta do mundo ter isso aqui no bolso, mas dá pra carregar sem problema nenhum. Aí, aqui dentro estão os fones em si. Assim como no TWS, você pode ligar e desligar. Então, você tem esse botão aqui dentro que permite que você ligue e ative o carregamento, né? Ou desative, dependendo do que você quiser. E também tem aqui a entradinha pro cabo micro USB. Bom, o D900 Mini já é ótimo. Assim, ele tem um formato, ele é o menor de todos aqui, né? O encaixe é bom, o isolamento é bom. E ele é daqueles fones que você consegue colocar e não sente que tá usando. Agora, o som dele, finalmente, é uma melhora, assim, muito considerável em relação aos outros dois. É o seguinte, ele ainda tem esse problema nos agudos, tá? Ele ainda tem essa distorção, esses artefatos que me incomodam. Só que existe uma qualidade de som boa nele, assim, apesar disso. Assim, ele tem uma sonoridade um pouco mais energética. Você tem grave, você tem agudo, você tem algum equilíbrio, assim. Ele tem uma sonoridade bem divertida até, sabe? Relativamente equilibrada. E é um fone que eu usei várias vezes na rua, assim, claro, me incomodando com essa questão dos agudos, mas conseguindo aproveitar aquela experiência que ele tá oferecendo, sabe? É muito bom você ter um fone que, cara, são dois negocinhos que você coloca no ouvido e acabou. É isso aí, não tem fio, não tem cabo. Eu gostei muito disso, assim. Foi uma experiência que me fez entender o apelo desses fones True Wireless e apreciar bastante esse tipo de coisa. O D900P, entre esses que eu tenho aqui, é o mais barato que consegue me trazer uma experiência competente de uso. Eu não tive problema de ligação. Assim, a operação dele é mais conveniente também. Assim, você liga um deles, liga o outro. Vai tudo rapidinho, na mesma hora. Se você quiser desligar, é só você desligar o do lado direito que o outro desliga sozinho. Na hora que você bota na case, você pode escolher se você quer carregar ou não. Assim, tem um botão pra ligar e desligar. Ele fica bem seguro, um pacotezinho compacto, são três horas e meia de bateria e tem mais três cargas na case. Então, assim, sinceramente, ele custa 140 reais, mais ou menos. A única crítica que eu tenho a ele é essa questão dos agudos. Se não fosse por isso, ele seria uma verdadeira barganha. Eu até acho que pra muita gente ele vai ser, sabe? Porque, como eu falei, eu gosto da maneira como ele apresenta a música. A conveniência dele é espetacular. Então, ele funciona muito bem dentro do que ele se propõe, sabe? De novo, esse negócio do som, assim, dos agudos me incomoda. Mas, dá pra relevar, assim, quando eu tenho em mente a conveniência que ele traz, o quanto ele executa bem as funções dele, né? Assim, é fácil de colocar, fácil de parear, fácil de desligar, fácil de guardar, sabe? Eu cansei de usar esse fone no metrô. E custa muito barato, assim, eu tô falando de 140 reais, né? Então, assim, o D-900P é um fone do qual eu realmente gostei. E aí a gente chega no Bell Play, é o 8K comparado aos outros, é muito mais caro. Ele custa 300 dólares, né? 2,99 para ser mais exato. E, assim, pelo que eu sei, ele é um dos mais caros fones desse tipo do mercado, assim, se não for o mais caro, né? Ele é um Bell Play, é uma marca cara, né? Dinamarquesa, de equipamento de som já, muito bem estabelecido no mercado. E, assim, tendo essa experiência com esses outros, eu queria saber o que acontece quando você pede para uma fabricante grande, assim, com fama, com renome, fazer um fone desse tipo. Sobre alguns aspectos, ele ainda me decepciona. O Felipe Nogueira, que foi quem me mandou esse fone, comentou sobre alguns aspectos negativos que ele tem, e eu concordo consideravelmente, assim, eu acho que ele tem algumas falhas bem significativas. Mas vamos lá, vamos falar dele. Na caixa já dá para ver que, certamente, esse daqui, né? O E8, ele é bem, bem mais sofisticado que todos os outros. Então, a experiência de unboxing já é de outro nível, né? Você tem aqui a caixinha, os dois fones e um OBS. Peraí. Essa caixinha, ao contrário das outras, é de couro genuíno. Então, ela tem esse revestimento aqui que é muito bom para o toque e é bastante sofisticado. Também abre e fecha com um imã, né? E você pega os fones, deixa eu tirar ele daqui. E coloca aqui dentro para carregar. E aí, ok, está carregando, está piscando aqui. E quando você liga o cabo micro USB, esse negocinho aqui do lado, ele também fica iluminado para mostrar o estado da carga da case. Mas, quando está no uso, isso não acontece. E eu acho que poderia aparecer aqui para você saber se está, quanto de carga que ainda tem aqui. Bom, terminando, você abre e tem aqui o conjunto de ponteiras que inclui um par de complais, que são as ponteiras de espuma, que para mim são muito boas em termos de conforto e isolamento. Manual, cabo para carregamento e um saquinho de gel de sílica, ou silica, nunca sei como é que fala isso, para proteger de umidade. O E8 é grande, ele é mais ou menos do tamanho do Syllable D900 Mini, só que o encaixa bem melhor. Você repara que tem um projeto de ergonomia bem mais interessante. As ponteiras complais que são inclusas no pacote fazem com que isso seja ainda melhor. Bom, em termos de som, ele é muito bom. Eu acho que agora a gente está num momento em que está cada vez mais difícil você, só em termos de som, julgar a faixa de preço de um produto. Eu estou com vários fones aqui sem fio, vários in-ears muito baratos, e o Bellplay, o E8, ele é bem melhor do que vários deles, mas assim, tem outros que se aproximam. É claro que aqui, você não está pagando só pela qualidade de som, você está pagando pela conveniência de ter um fone True Wireless, você está pagando um preço premium, porque você está falando de uma fabricante premium, as partes físicas muito legais dele, mas eu acho que é um pouquinho complicado isso, sabe? A qualidade de som é muito boa, sendo um pouquinho mais específico. Ela é mais em V, ele tem graves fortes, ele tem agudos fortes também, mas os médicos são muito doces, a assinatura é encorpada, mas ela é equilibrada, ele é bem suave, bem sutil, mas ao mesmo tempo autoritário. É aquela sonoridade que eu conseguiria conviver com ela sem problema nenhum, sabe? Se eu tivesse que ter só esse som para o resto da minha vida, eu ia ficar, ok, beleza, claro que existe coisa muito melhor, mas ele funciona muito bem em termos de qualidade, assim, com qualquer estilo musical, eu realmente não, em geral, não sinto falta de qualidade de som dele, assim, muito pelo contrário, eu fico bastante satisfeito com o que ele oferece. Ao mesmo tempo, ele é um fone caro, né? Então, assim, um KZ S10, pode ser que, dependendo do teu gosto, você prefira o KZ, sabe? Eu estou com alguns outros fones wireless aqui, mas os wireless normais, né? Com um lado ligado ao outro, tem um que é da Huawei, que é um pouco meio KZ, assim, e tem agudo muito forte, tem um Nuforce B-Lite 3, e eu estou também com um Xiaomi Bluetooth Sports, e assim, todos eles estão, menos o Huawei, talvez, assim, estão próximos do Bellplay E8, assim, em termos de qualidade de som, eles custam muito menos, né? Do Xiaomi, se eu não me engano, ele custa, eu não sei exatamente o preço, mas é menos de 100 dólares, sabe? O Huawei é a mesma coisa, o Huawei é mais barato ainda, acho que ele custa 100 reais, uma coisa assim, tem que ver exatamente, e o Nuforce, eu acho que é o mais caro deles, mas também traz uma qualidade de som muito boa, eu estou falando de personalidade diferente, mas assim, o ponto é que eu não consigo pegar o E8, em termos de qualidade de som, e falar, não, ele é muito melhor que esses outros aqui, entendeu? Só que ele é muito mais caro, então assim, quanto é que custa essa conveniência, né? Quanto é que vale você perder, cara, só um fio ligando um lado ao outro, entendeu? Você acaba perdendo um pouco, acho que em bateria em relação a alguns deles, você tem uma qualidade de som que não necessariamente é melhor, vai depender do teu gosto, do tipo de música que você ouve, e você tem um preço muito mais alto, então assim, apesar de eu ter gostado muito dessa proposta de fones for wireless, eu acho que o Bellplay A8, ele está muito no extremo, entendeu? Então assim, ele custa muito caro, e ele entrega várias coisas, mas ele não é aquele produto 100% polido, sabe? Existem algumas questões de funcionalidade também, né? Então, por exemplo, ele tem um esquema de controle por toques, né? Você toca num lado, por exemplo, pra você aumentar o volume, você toca e segura do lado direito, se você diminuir, você toca e segura do lado esquerdo, pra você avançar a música, dois toques aqui, retroceder dois aqui, se você toca um aqui, você ativa o modo transparência, que ele, tipo, liga o microfone, você consegue escutar o que está fora, três vezes aqui, eu acho, você ativa o controle de voz, não é uma coisa muito intuitiva, no final das contas, assim, você tem que decorar, pensar, pô, não, dois toques do lado de cá, é isso, é aquilo, não é uma experiência, é claro que você vai se habituar, mas assim, não é aquela coisa, como um Parrot Zik, por exemplo, que, cara, você, não é, por exemplo, como um Parrot Zik, que, cara, você, pô, desliza pra baixo, pra diminuir, desliza pra cima, pra aumentar, passa pra cá, passa pra lá, não, é tudo com base em toques, claro, você tem uma superfície muito menor pra isso, mas, ainda assim, dá aquela sensação de que não está 100% polido, né, assim, fora a questão de bateria e carregamento, ele tem uma bateria cortada pra bastante tempo até, se não me engano, são, tipo, 3, 4 horas, uma coisa assim, e ele vai carregar na caixa, só que, por exemplo, você não pode desligar e desligar o fone, então assim, tirou ele da caixa, apertou um lado, tá ligado, os dois lados, e aí você bota pra ouvir, você não tem como desligar, você tem que enfiar ele na caixa, e quando você enfia na caixa, ele tá carregando na caixa, e aí tem um problema de, é, o quanto ele gasta a bateria, tipo, o lado direito gasta a bateria, é, acho que mais devagar do que o lado esquerdo, então o lado esquerdo morre, e o lado direito continua funcionando, então assim, já aconteceu de eu chegar, ter usado alguns dias, aí, pô, fui lá, peguei pra ouvir, na hora que eu botei, só tem um lado funcionando, porque carregou, mas não carregou direito, então assim, essa falta de controle, é uma coisa que me incomoda, é, e o ponto é aquilo, né, eu pego um D900P, por exemplo, eu falei, ele tem limitações, né, em termos de qualidade de som e tudo mais, só que ele custa 150 reais, aqui eu tô falando de um fone que custa, pô, no Brasil vai custar 1500 reais, 2000 reais, eu não sei nem, eu acho que a Bellplay nem tá mais no Brasil, mas é, se tiver, cara, eu vou ficar surpreso se ele custar menos de 2000 reais, e assim, será que vale? Sabe, quando, como eu comentei, você pode pegar, pô, um fone, cara, é, sem fio, mas com fio ligando um lado ao outro, que vai te fazer um excelente desempenho, e não vai ter essas limitações, né, então assim, eu acho que se você realmente quiser um fone totalmente sem fio, você tem dinheiro, sabe, é pra ser mais um gadget ali pra você, beleza, vai fundo, agora, é, eu acho que existem algumas limitações, é, que você precisa saber, gente, é isso, assim, essas foram as minhas impressões, em relação a esses fones, né, como vocês podem ver, varia bastante, né, tem duas que são muito baratas, são uma droga, tem um que é barato e que é legal, e tem um que é muito caro e bom, mas muito caro, né, eu acho que cabe a você saber, que essa tecnologia, ela ainda não atingiu um nível de sofisticação tão alto assim, então, eu acho que com qualquer produto desse tipo, você vai encontrar limitações relativamente sérias, né, então assim, você tá disposto a conviver com elas, pela conveniência de não ter nenhum fio, né, essa é uma resposta que eu acho que só você vai poder responder, então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like, se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho